Oi gente, o nosso terceiro episódio da reforma do cantinho Apenas Ana está no ar e eu já vou começar aqui esse vídeo me arrumando junto com vocês fazendo penteado porque eu tô indo lá para o cantinho. Daqui a pouco a gente vai montar as cadeiras e aí eu vou dar uma ajeitada lá nos nossos móveis. E nesse blog vocês vão conferir muita coisa, gente. Em breve nós vamos comprar as plantas e eu quero levar vocês junto com a gente. Temos que comprar cortinas também. Gente, o meu cabelo hoje tá naquele day after assim, que já tá no limite. Eu já tô precisando lavar o cabelo, só que eu não tive tempo hoje. Vou lavar só amanhã. Então a gente vai dando um truque aqui enquanto eu sinto sem jeito. Se você caiu aqui... Nossa gente, eu tô linda, hein? Se você chegou aqui agora, nos outros vlogs, fui mostrando todo o passo a passo no primeiro vlog. Eu expliquei o porquê da mudança, né? Por que que a gente tá fazendo essas reformas. Ah, hoje eu quero levar o computador pra lá também. E no vlog passado, que foi o segundo, eu mostrei pra vocês as coisas que eu comprei, né? Só que eu não mostrei onde eu coloquei elas lá. E agora que eu vou levar elas lá pro cantinho e vou ver onde eu vou colocar cada coisa, se realmente vai funcionar as coisas que eu comprei, se valeu a pena ou não. Agora vai ser a hora da verdade. Tô fazendo uma trança aqui, ó, e o penteado é aquele estilo mais baixinho mesmo, tipo um rabo de cavalo baixo assim, porque como eu falei, gente, eu já tô naquele day after assim, que nem o coque, nem o puff tá salvando. Agora, então eu tô fazendo esse coque baixo, né? Esse rabo de cavalo baixo, pra ver se dá certo. Tô afrouxando aqui a trancinha e prendo aqui. O cabelo aqui já tá seco, sabe? Meio sem definição, então eu tô aplicando um olhinho e vou borrifar também o Renova Caixa. Pronto, já deu um outro chunk pro cabelo. Deixa eu até borrifar um pouquinho mais. Já tô correndo porque eu estou com pressa mesmo. Agora eu vou pegando uma gelatina, puxando um baby hair aqui. Pronto, daqui a pouco esses fiozinhos vão tomando mais forma. Agora eu vou fazer aquela maquiagem básica assim, de 3 minutos e já volto. Voltei! Tcharam! Gente, foi rapidão mesmo. Então agora vamos lá, eu vou ir ajeitando as coisas aqui, separando as coisas que eu tenho pra levar ao computador. E vou levar vocês também junto comigo, né? Bora lá! Gente, viemos aqui na floricultura, escolhemos já algumas plantas, mas eu não vou mostrar agora pra vocês. Vou deixar pra mostrar quando chegar tudo lá no cantinho. Eles vão ajeitar nos vasos, deixar tudo bonitinho e vão entregar lá pra mim amanhã. Mas tem tanta planta linda! Dá vontade de ter tudo, só que não são todas que sobrevivem assim dentro de escritório. Então a moça foi me indicando algumas, mas nossa, eu tô muito feliz. Eu acho que vai dar outra vida assim, sabe? Pro ambiente. Eu fiz também um arranjo de flores artificiais, de rosas artificiais. E depois eu mostro pra vocês, ficou lindo também. Gente, chegaram as plantas aqui no cantinho. Já tô até que gravando e usando essa mambaia de fundo. Eu vou mostrar pra vocês planta por planta, mas eu não vou mostrar muito do ambiente ao redor. Eu vou tentar focar mais na planta, pra também não dar muito spoiler de como que tá ficando aqui. Porque em breve vai sair o tour completo. Mas eu precisava mostrar cada plantinha pra vocês, porque são lindas, sério, tô apaixonada. Temos aqui uma samambaia. Eu quis muito colocar uma samambaia aqui no cantinho, porque eu acho lindo. Fica bem bonito pra usar de cenário, sabe? Enfim, eu tive que escolher plantas que são mais... que dão mais certo pra ambientes fechados, né? Eu vou conseguir manter a samambaia por aqui, eu acho. Inclusive, gente, me deem dicas de como cuidar de plantas aqui nos comentários. Se você aí tem alguma dessas plantas que eu for mostrando, me conta aqui nos comentários, me deem dicas. A moça da floricultura me mandou, né, um guia, assim, de como cuidar de cada planta. Eu acho que vou ter que escrever tudo, deixar num lugar, assim, pra eu ir conferindo. Vou ter que fazer um cronograma das plantas pra eu conseguir cuidar pra elas durarem. Temos essa daqui, que é uma espada de São Jorge. Olha que linda, gente. Sério, ela é muito bonita. As folhas dela são mais durinhas, ó. Mas eu achei ela muito, muito bonita. Gente, mais caro do que as plantas são os vasos, né? Somando tudo, assim. A hora que foi somando, somando os vasos, somando esse daqui, que é o pratinho. Foi somando a terra, foi somando tudo. Eu falei, gente do céu, coisas são muito caras. Temos esta outra plantinha aqui. Se não me engano, o nome dela é Dracina. Ela é bem grandona. Ela era uma das maiores que tinha lá, que dava certo pra escritório. Muitas precisavam ficar no sol, assim, pegar sol por muito tempo. Enfim, eu precisava de uma que fosse dar certo aqui. E a moça me indicou essa. Achei ela bem bonita, grandona, ó. Essa pequenininha aqui, que é uma mini samambaia. Eu achei ela muito, muito fofa, gente. Olha que gracinha. Aí eu peguei essa pequenininha. E essa outra aqui também, que é igual. Eu só troquei o vaso. Eu escolhi esse outro vasinho aqui. E essa daqui, que se não me engano, também chama Columéia Peixinho. Eu achei ela muito linda, gente. Olha só como ficou bonito aqui do lado desse aramado dourado. Eu acho que ela dá florzinha, pelo que eu tava pesquisando e lendo aqui. Então vamos ver. Olha só que linda, gente. Ela vai ficando mais caidinha, assim. Lembra que eu tinha falado com vocês que eu comprei umas plantas artificiais? Foi esse aqui o arranjo que a gente montou com esse vaso e essas flores. Eu só não sei ainda onde eu vou colocar. Mas no decorrer dos vlogs aí, dos episódios, eu vou mostrando pra vocês. Olha que lindo. Parece muito de verdade, né? Gente, eu tô bem empolgada, assim, com a chegada das plantas. Eu acho que ficou muito bonito. E dá uma vida, assim, pro ambiente, né? Porque como é um ambiente fechado, escritório, assim, né? As plantas deixam um ambiente bem mais aconchegante. É isso. Amanhã eu acho que eu vou vir aqui fazer uma faxina. E tirar algumas coisas também que eu não quero, gente. Sério, eu vou mostrar pra vocês a bagunça que está aqui no chão. Ó, tá cheio de coisa aqui. Várias coisas aleatórias. Algumas eu vou ver se vai ficar aqui. Outras eu vou ver se eu vou tirar. Enfim. Já, já volto pra mostrar pra vocês a faxina por aqui. Voltei! Como eu falei com vocês aí, vou dar uma faxina aqui hoje, né? Dar uma limpada, porque ainda tem muito pó da reforma. Minha irmã estava ali editando os vídeos. Agora ela deu uma saída. Já até tirei o sapato pra começar a limpar. E é isso, gente. Eu tô com essa garrafinha. Garrafinha é nada. Eu falei garrafinha esses dias dos stories. Eu recebi vários directs de vocês. Garrafinha? Garrafinha é nada. Isso é uma garrafona. E realmente, gente, tem um litro aqui. Então eu tô tomando muita, muita água. Que é ótimo. Ontem eu gravei e ainda tá uma baguncinha aqui, ó. Eu não guardei as coisas. Então eu vou ter que dar uma ajeitada nos móveis e depois começar a limpar. Então eu vou ter que dar uma ajeitada nos móveis. Gente, eu contratei um funcionário bom. Olha isso. Dizesse que é engenheiro, mas vamos ver, né? Gente, isso tá muito pesado. Gente, eu fui comprar algumas coisas no mercado. Eu tinha feito uma lista de coisas que eu precisava comprar aqui pro cantinho. E eu achei que não era tanta coisa assim. Aí eu fui pegando, pegando, pegando. Vi algumas outras coisas também. Vi um balde. Fui, nossa, esse balde aqui vai ser bom pra gente. Enfim, saiu com esse monte de sacola. Eu tava sozinha de pé. Mas deu tudo certo. Meu braço só tá tremendo um pouquinho. Mas daqui a pouco passa. Enfim, eu não vou nem mostrar as comprinhas porque são coisas assim, muito sem graça de mostrar. Como eu falei pra vocês, eu comprei um balde. Tem produto de limpeza, tem cápsula de café, água sanitária. Tem uma lixeira que a gente tava usando de uma lixeira pro escritório. Bom ar, né? Uns negócios aromatizantes. Tem chá, puxinha de lavar louça, guardanapo. Enfim, não tem nada assim muito interessante, gente. Mas o que eu queria dizer pra vocês nesse vlog é que a gente já tá vindo pra cá, assim, todo dia. Pra trabalhar, pra ficar ali no escritório agitando coisas no computador. Enfim, a gente já tá fazendo a nossa rotina aqui mesmo, que tá sendo bem legal. E agora eu preciso regar as plantas. Todo dia, assim, de manhã, quando a gente chega, eu rego as plantas. Ontem eu não vim porque eu tirei um dia de folga. E minha irmã também não regou as plantas. Eu esqueci de falar pra ela quais que tinham que regar. Então, vou correr e vou regar as plantas agora. Porque tem umas que tem que regar todo dia. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle, vai dar tudo certo. Outra coisa, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz um cronograma de como cuidar das plantas. A moça da Floricultura me passou, assim, um direcionamento básico. E eu falei, o quê? Eu vou fazer um cronograma antes que eu me perca. Aí eu postei nos stories, ficou todo mundo me zoando com a minha tabelinha, gente, das plantas. Mas olha que legal, olha só, eu sou uma pessoa super organizada. Eu gosto muito, gente, de tabelas, de coisas, assim, pra organizar. Aí eu deixo ali na cozinha todo dia de manhã, venho e olho. Porque, igual, tem umas que é uma vez na semana. Tem outras que só rega com borrifador. Outras, olha, é normal. Então eu não ia lembrar tudo isso de cabeça. Eu preferia muito mais deixar tudo organizadinho pra eu olhar aqui e não errar nada. Então vamos lá. Hoje é sexta. Vamos ver aqui as plantas que eu tenho pra regar. E vocês vão vir regá-las junto comigo. Bora lá. Eu tava comentando com vocês nos stories que os meus borrifadores agora ganharam uma nova função. Além de se virem pra revitalizar o cabelo. E aí, quando eu tava revitalizando uma planta, uma seguidora comentou assim, Nossa, que fofinho. Parece que você está revitalizando os cabelinhos das plantinhas. Tô te regando. Letícia, acho que eu vou te dar uma planta pra você ficar responsável. Não, eu acho que essa daqui, como tá perto da sua mesa, você poderia ficar responsável por ela. Prontinho. Plantas regadas, muito bem revitalizadas. E hoje está fazendo uma semana que elas estão aqui. E é uma semana que elas estão sobrevivendo. Agora, bora guardar as compras, né gente? Olha que gracinha esses dois pratinhos que eu comprei. Ó, comprei um joguinho de faqueiro, porque aqui tava meio em falta. Tinha tipo só uma faca, tinha pouco garfo. Aí eu comprei esse joguinho. Gente, hoje eu trouxe uma malinha pra cá com as maquiagens que estavam lá na minha penteadeira. Eu vou passar elas pra essa penteadeira aqui. Lá em casa, eu deixei só as maquiagens que eu uso sempre mesmo, assim. As minhas maquiagens do momento. E aí eu vou deixar o restante aqui pra produzir vídeo de maquiagem, enfim. Mas eu também vou ver se eu dou um limpa, né? Tem muita coisa aqui. Prontinho, gente. Separei as coisas aqui. Tem muita, muita, muita coisa. Eu vou começar a fazer um limpa agora, ver o que que realmente vai ficar, o que que não vai. E aí, normalmente eu tiro pra doar, né? Pra amigas, primas. Até pra seguidoras aqui da cidade, né? Assim que eu conheço. Infelizmente, a gente não pode fazer sorteio na internet, né? Porque precisa de toda uma legalização, enfim. E eu não gosto de me arriscar nisso. Bora começar essa organização. Gente, troquei o vestido porque eu estava tirando foto de look. Mas tá uma correria aqui. Já dei uma ajeitada na penteadeira. Essas aqui são algumas das coisas que eu vou tirar. Outras estão ali. E eu tô organizando aqui as maquiagens. Eu não vou conseguir terminar hoje. Mas assim que eu terminar tudo, eu vou fazer um tour pra vocês ainda nesse vlog. Então, aguardem que já já eu mostro tudo pra vocês. Voltei, gente! Terminei de organizar a penteadeira. E agora eu vou fazer o tour por ela aqui pra vocês verem tudo direitinho. Como que ficaram as repartições e tudo mais. Essa daqui é a penteadeira, né? Como vocês já conhecem. Ela não é muito grande. Tanto que quando eu tô em pé, eu não consigo me ver. Mas eu gosto bastante. Ela tem muitas gavetas, então dá pra dividir bem as coisas. Aqui, né? Eu deixei os pincéis no cantinho, como já tava, né? E aqui eu coloquei esse porta-maquiagem, né? De acrílico. Mas eu ainda não sei se eu gostei dele aqui, gente. Eu queria deixar sem nada. Eu queria deixar só os pincéis aqui mesmo. Mas acabou que se eu colocasse esses produtos em alguma dessas gavetas, eu acho que ia ficar muita coisa misturada, sabe? Aí aqui eu deixei todas as sombras soltas. Liters, pigmentos, coisas assim. Porque como são produtos pequenos, né? Se eu deixasse tudo jogado assim no meio das gavetas, eu acho que ia ficar muito bagunçado, sabe? Ia ficar difícil de encontrar. Por exemplo, tem muita sombra solta, assim, que é linda. Mas como fica tudo misturado, às vezes eu nem vejo elas e acabo nem usando. Olha só essa sombra, gente. Que linda. Ai, gente, isso daqui é um negocinho pra o ambiente ficar cheiroso. Eu coloquei aqui nessa primeira gaveta os batons. Tirei bastante coisa, coloquei bastante coisa pra doar. Mas ainda ficou muita coisa. Então pode ser que eu dê mais um limpo por aqui, enfim. Nessa outra gaveta eu coloquei todos os primers e meus hidratantes também, ó. Hidratante, protetor solar, já deixei aqui. E os sprays, né? Fixador, tudo que é de pré-maquiagem, né? Pré e pós também, né? Que esses sprays a gente aplica depois também. Aqui eu deixei bases e corretivos. Base, 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 enfim. E corretivos. Nessa próxima gaveta tem um pouco de tudo. Mas basicamente eu coloquei pó, blushes também, iluminadores. Também deixei aqui. Nossa, gente, esse iluminador é lindo. E contorno também. Esses produtos mais, né? Estilo bronzer, contorno. Eu deixei tudo aqui. Próxima gaveta tem essas esponjas, mas depois eu vou ver se elas vão ficar aqui mesmo, enfim. Mas eu coloquei aqui máscara de cílios. Nessa caixinha, uma dica, gente. Eu sempre gosto de colocar caixinhas dentro das gavetas pra dividir coisas que são menores. Por exemplo, lápis, delineador, que são pequenos, né? Compridinhos. Eu deixei tudo aqui. E aqui eu deixei os cílios postiços. Eu tenho até alguns cílios da época da lojinha aqui também. E na próxima gaveta tem as paletas de maquiagem. Essa paleta da Renata é linda, gente. E nessa última gaveta eu deixei... Eu ainda vou organizar ela melhor, mas coloquei coisinhas pra demaquilar, né? Tem uns pincéis perdidos aqui que eu vou ver o que eu vou fazer deles ainda, né? Na verdade, acho que eu vou ver quais que eu realmente uso e quais que eu não uso. Vou ver se eu troco alguns dos que estão aqui. Enfim, vou lavar eles também, que tá precisando lavar. E deixei aqui o secador. Ok, essa penteadeira é só de maquiagem, mas esse secador aqui super funciona. Porque eu sempre seco o cabelo aqui na penteadeira, né? Porque tem a tomada aqui. Eu tenho que deixar o secador aqui porque fica mais fácil. E o que mais que falta, né? Aqui pro cantinho. Eu quero, gente, colocar uma placa escrita apenas Ana, bem aqui, ó. Em cima do sofá. E dá bem na entrada, né? Então acho que vai ficar legal. Só que eu ainda tenho que mandar fazer, deve levar um tempo e até ficar pronta. Então provavelmente esse é uma coisa que vocês vão ver só no tour. Faltam também alguns objetos de decoração, né? Tem alguns cantinhos assim que estão meio sem decoração. No escritório as prateleiras não estão todas preenchidas ainda. E falta trocar o estofado dessa poltrona. Dessa poltrona, ó. Eu tinha falado que eu queria colocar ela numa cor tipo beige, algo assim. Mas eu e minha irmã, a gente tava dando uma olhada em algumas cores e a gente viu uma cor cinza. Que ficou lindo, assim, numa poltrona. E aí eu tô pensando em colocar ela cinza, mas vou ver. Ainda falta trocar as cortinas das janelas. Essas cortinas estão aqui desde quando eu vim pro cantinho e elas já não estavam tão boas. E tenho que colocar também uma cortina aqui na porta. Enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Qual que foi o cantinho, assim, o lugar que vocês mais gostaram. Contem o que vocês acharam das plantas, da penteadeira. Vão me contando tudo aí nos comentários. E claro, sempre me deem dicas e ideias aqui, né? De coisas que vocês acham que pode ficar legal. Eu conto com os palpites de vocês aí também, né? Vão usando aí a criatividade de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!